Abertura A gente vai pro pescoço, pescoço. Vai, vai, vai. Boa, geral. Boa, geral. Boa, geral. Boa, geral. Calma, calma. Coloca aí a nossa na graça. Tira, legal. Calma, calma. Boa, bom, bom. Tira, galera, calma. Tira, cara. Tira, rapaz. Tira, rapaz. Tira. Tira, legal. Tira, tira. Solta a calça, solta a calça. Você tem que girar, legal. Isso, mamãe. É caí, lu, né. Olha o seu aí, Carlos. Olha o seu aí, olha o seu aí, olha o seu aí, olha o seu aí. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri